Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar acho que um dos temas mais polêmicos que entrou na minha vida desde que eu desenvolvi esse curso, a questão de inseminação artificial em cães e trabalho com reprodução e fertilidade. Bom, o curso online não é de hoje, né? Em 2014 eu desenvolvi o curso manejo reprodutivo de cães, manejo de canil, tá? E aí um dos temas principais que abordava esse curso era inseminação artificial em cães. E aí foram dois motivos para dar um tremendo bafafá. Primeiro essa foto da Serena, uma budaco francesa exótica, que nossa, como uma criadora, uma veterinária que cria budaco francesa exótica, queria ensinar alguma coisa para o criador. E segundo que ensinava inseminação para o criador e os veterinários lhe processam com o selo de veterinária. Bom, inseminação artificial em cães ou em qualquer outra espécie, a execução da inseminação não é de caráter exclusivo do veterinário. Tá no código de ética que o ensino e a orientação é de caráter exclusivo, mas a execução não. Assim como a Lagó da Serra ensina inseminação para pessoas que trabalham na área rural, eu ensino inseminação para você, criador de cães. Eu sou o único, a única pessoa do Brasil, o único curso do Brasil que ensina você inseminação artificial em cães. E o primeiro curso feito para você, criador de cães do Brasil, é meu. Em 2014 eu desenvolvi esse curso para você, não só para a parte de inseminação e tudo mais, porque na verdade eu desenvolvi esse curso porque eu vi que as questões da inseminação, as técnicas da inseminação eram o que menos influenciavam na questão de fertilidade, que os problemas de fertilidade que os criadores enfrentavam eram devido a outras coisas. Só que antes de dar esse curso, eu estudei muito. Eu fiz curso de aprimoramento, eu fiz meu mestrado, né? Eu trabalhei muito em outros canis na área de reprodução, no meu canil, melhorei muita fertilidade no meu canil, para então desenvolver esse curso para vocês. Então, esse curso era presencial, eu dei esse curso com 28 turmas em 8 estados, então no Rio de Janeiro eu dei muitos cursos, né? Em São Paulo, em vários locais e sempre com essa questão da inseminação na prática, né? Então, a gente tinha os animais dos criadores que estavam envolvidos, eu levava o meu equipamento e ensinava inseminação na prática para vocês. Bom, viajei muito com esse curso, conheci muita gente, conheci muitos estados, fui muito feliz nessa época, adorava, né? E podia ensinar isso na prática. Mas aí veio a pandemia, e aí? Como que eu ia continuar ensinando inseminação para vocês se a gente não podia mais viajar, não podia dar mais esse curso presencial? Bom, foi aí que eu transformei todo o meu curso em online, e esse curso ainda existe, sabia? Nesse curso eu vou te ajudar a tornar o seu sonho de canil realidade, porque eu não vou ensinar sua inseminação, eu vou ensinar muita coisa para você, tudo baseado no que eu errei, no que eu acertei, o caminho das pedras, eu vou te dar o caminho das pedras para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Toda a minha história na criação de cães, como veterinária, especialista na área de reprodução, obstetrícia, neonatologia, eu passo a minha experiência teórica e prática aqui para vocês. Então esse curso, manejo de canil, ainda existe, só que ele é online, né? E hoje a gente tem 60 horas aulas. Imagina, o curso que era um final de semana, passava ali de 14 a 16 horas, agora ele tem 60 horas aulas. Eram 6, agora são 8 e-books. Tem consultoria, então ele aborda temas como bem-estar animal, nutrição, controle de doenças infecciosas, reprodução, inseminação, fertilidade, gestação, parto, neonato, filhote. E é um curso muito completo para você que cria cães, não importa a raça que você cria, tá? Então ele vai te ensinar assim, o norte, o princípio, não vou falar o princípio básico, porque aí já criou tanto tempo, eu sei o básico, mas realmente o caminho das pedras, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e as mesmas perdas que eu tive, para que você consiga ter mais sucesso na sua criação. Eu escuto de muitos alunos isso e eu quero escutar de você também, que o meu curso foi um divisor de águas. No curso presencial, a gente também passava toda a parte de genética e ela ainda existe também, só que é um cursinho separado. Então a gente tem o curso maneiro de canil e a gente tem o curso manual de instrução de genética de cores, onde a gente fala de doença hereditária, genética, a gente ensina toda a questão de genética de cores, de uma maneira bem simples, bem fácil. Também tem e-book, também tem consultoria e tem as aulas específicas de raça. Então eu tenho aulas específicas do Spitz Alemão, do Budog Francês, do American Bully, do Pitchy Monster, Shih Tzu, Spitz, Chihuahua, York, Husky, Pastor Alemão, Golden, são várias raças que eu tenho aulas específicas. Ai, mas a minha raça não está inclusa. Não tem problema, no curso, você comprando o curso de manual de instrução de genética de cores, está incluso consultoria, onde a gente vai pegar, fazer uma aula individual e a gente vai montar essa questão de genética de cores, de controle dos hereditários da raça que você cria. Então, a sua raça não vai passar despercebida, pode ficar tranquila, até porque é uma das coisas que eu mais adoro estudar e aprender coisa nova, certo? Bom, e como um dos principais pontos que eu sempre ensino é a parte de inseminação artificial, fertilidade e reprodução, eu também fiz um cursinho online, ao vivo, a mais, sobre os segredos da inseminação artificial e fertilidade. Esse curso é exclusivo sobre esse tema. Então, ele vai ensinar a citologia vaginal, identificação do período fértil, colheita e avaliação do sêmen, resfriamento do sêmen, diluíentes do sêmen e inseminação artificial, questões de infertilidade, como identificar a causa, como pode ser corrigido, questões de problemas reprodutivos com piometra, protocolos para melhorar a libido, qualidade de sêmen, protocolos para aumentar o número de filhotes, número de fêmeas nas linhadas, preparar essa fêmea para o cio. Então, esse é um curso ao vivo, onde vão ser quatro aulinhas ao vivo, vai ter material e-book, vai ter uma consultoria particular no último dia, então, somente sobre o assunto segredos da inseminação artificial. E sim, todo o online. As aulas práticas são gravadas, durante a aula eu vou passando os vídeos das aulas práticas, explicando para vocês e olhando para vocês, vocês vão aprender com tanta qualidade quanto aprenderam no curso presencial. Então, não deixem de se inscrever, faltam só duas vagas, a aula é na semana que vem. Tá certo? Um abraço e até a próxima!